Fala aí galera do nosso canal, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês Deixe seu like e se inscreva-se aí, espero que vocês gostem desse vídeo, falou! Música Quando estiver triste lembre a primeira é pra baixo, o resto é pra cima, acelere e põe pra derrecer no asfalto O vento na cara dispara e logo passou, meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou Nós até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai dos céus nos dá O show cortou, passou igual um raio, rascou de leve, enrolou o cabo, quero ver pegar Não é por querer aparecer, não, nós lançamos de acelerar, sim Corpo, máquina e uma conexão, sabe os guios loucos, evitar que seja breve o fim Olha os problemáticos, ladrões de cena, às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe, só postura e pé louca, nós dá problema, progresso aos bons, viver intensamente é o lema Olha os problemáticos, ladrões de cena, às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe, só postura e pé louca, nós dá problema, progresso aos bons, viver intensamente é o lema Vou dizer mais ou menos como que foi, Jardim E desde pivete, ousado grau de magrela, dei bote, montei o bote, mas nunca dei goela Fui evoluindo e aumentando a preocupação, da dona Maria quando eu lancei meu XJ Olha os problemáticos, ladrões de cena, às vezes sarcásticos Ficou pra trás? Que pena! Sabe, só postura e pé louca, nós dá problema, progresso aos bons, viver intensamente é o lema Final de semana, reúne a galera, sem cap, sem placa Tô de meioto, bonde puxando de 150, enrola o cabo Encosta quem gosta, no final de tarde começa o combate As traveiras monstras já é o destaque, só grau de lado, só suicida Grau é arte, a tapa faz parte Tu tá ciente que os menino é bom, com a rapaziada ninguém se mete Grau de 300, de 150, 125, até de um abinete E o menorzinho no grausão de bike, tu tá ligado que é embaçado Com as pernas cruzadas, raspa a garupa, vem enrolado, desce no vado O Zé Covinho tenta entender, e os moleque já manda o papo Puxou, cortou e raspou, anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito, caminhota sobe E os moleque, é os as cortes, 26 da norte, pega o entorte Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a XR sobe Cabe enrolado? É grau e corte Grau do capão? É grau e corte Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito, caminhota sobe Disco do 13, é grau e corte 13 da Oeste? É grau e corte Família do grau? É grau e corte Acelera forte, corta na embreagem, então chama no peito que a motinha sobe Acelera forte, corta na embrelha, então chama no peito que a motinha sobe Final de semana reúne a galera sem cap, sem placa Tô de meioto, bom de puxar no de 150, enrola o cabo, encosta quem gosta No final de tarde começa o combate, as nadeira a monstra já é o destaque Tô agora de lado, tô a suicida, brava é arco, passa pra esparque Tá ciente que os menino é bom, com a rapaziada ninguém se mete Tô de 300, de 150, 125 até de mobilete Os galarzinho no brazão de bike, tu tá ligado que é embaçado Tô com as pernas cruzadas, raspa a garupa, vem enrolado, veste no fado Se a covinha eu tenta entender, e os moleque já manda o carro Puxou, cortou e raspou, anota que esse é o recado Tá ligado? Tá ligado? Acelera forte, corta na embrelha